E aí rapaziada, tudo certo? Eu vou começar esse vídeo com vídeo, né? Quanto tempo que a gente não via um gordo atlético tão bem trabalhado assim, ó E bem perto O Filipe da Bordos Terém pra abrir, terá abrir pra Turejo Turejo, 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 Turejo novamente Vou comemorar a sozinha Comemorando junto Cristian, Turejo, Perante Abner Vamos até rever, mano A jogada toda Essa, Kelvin lá do lado Chega no Turejo O Abner no apoio Vem no Turejo Volta no Turejo Volta no Abner Volta no Turejo Olha a parte que é pra curar a defesa Que eu vou cuidar de tanta bola Por que eu tô trazendo esse vídeo, rapaziada? Porque o assunto agora vai ser O poderoso, podemos chamar assim já Ou é muita empolgação Lado esquerdo do furacão Por que é um lado mais eficiente? Por que é um lado que entrega mais? Por que é um lado que se conecta mais? A gente vai tentar explicar isso Então vem comigo Porque é um vídeo muito legal De um tema muito maneiro Mandar um salve aqui pra todos os patrocinadores United Gym, Evolução Pisos, AKT, onde a gente tem o nosso código Mais do que especial Que te dá 20% de bônus no primeiro depósito Seguinte Vamos lá Vamos botar Pingo nos is Primeiro de tudo Quais são os jogadores que fazem a composição desse lado esquerdo Do time do Atlético? Hoje Nico Hernandes Zagueiro pela esquerda Abner Vinícius Lateral esquerdo Christian Volantes pela esquerda Thomas Coelho Ponta esquerda E o Terence que encosta ali na esquerda Então a gente tá falando basicamente de 5 jogadores E é um lado que vem tendo mais eficiência que o lado direito Eu acho que o primeiro ponto a gente destacar é o seguinte Característica dos jogadores A gente tem desde o Nico até o Coelho Passando por Terence, Abner e Christian Jogadores com mais o perfil de construção Jogadores que gostam desse estilo de jogo que a gente acabou de ver no vídeo De paciência Pega, solta, pega, solta, toca, paciência Faz o jogo virar, sabe? Tenta uma inversão Busca uma jogada de conjunto ali Uma jogada mais coletiva E esses jogadores juntos No mesmo lado do campo Faz com que o Atlético Ele se sinta mais à vontade Pra ter esse jogo mais posicional Muito pelo lado esquerdo Tanto que nos últimos 4 gols 3 saíram pelo lado esquerdo Um do Coelho O lance do pênalti do gol do Terence E o outro gol do Terence Então é um lado que vem se sobressaindo Muito pela qualidade De interação desses jogadores Pela qualidade de passe Pela capacidade de diálogo No jogo contra o Havaí Eu separei aqui Se a gente for separar as interações Entre Abner, Coelho, Nico, Christian Terence Por exemplo, o Abner Teve 18 interações 12 só com o Coelho Então é um jogador que Que é um camisa 10 ali pelo lado O Coelho teve 15 interações Com esses jogadores Nesse setor O Nico teve 9 O Christian 10 E o Terence 7 No total Foram quase 60 conexões Envolvendo esses 5 jogadores Quase 60 conexões Então deixa muito claro Que é ali o lado Onde os caras se conectam mais E detalhe A gente tá falando de Abner A gente tá falando de Nico A gente tá falando de Christian A gente tá falando de Terence Tirando o Nico e Coelho Que são jogadores que chegaram depois Christian Terence e Abner Fizeram parte Ainda tem o Vitinho Que tá no elenco Fizeram parte de um time muito agradável Do Atlético Que era o time do Antônio Oliveira Que também tinha o lado esquerdo Como sua principal força Então a gente fala de um Atlético De pouco entrosamento É verdade É um Atlético de pouco entrosamento Mas é um Atlético Que também tem uma bagagem De trabalhos anteriores De jogadores Que podem até ser jovens O Abner 21 Christian 21 Mas já tem uma relação ali Sócio-afetiva Muito interessante Jogadores que se dão muito bem E acabam levando Essa relação muito legal Pra dentro de campo O Coelho É um cara que vem De um estilo Mais posicional Também De mais bola no pé Dos tempos De Red Bull Bragantino Então acho que isso também Já facilita a vida ali Você ter esse cara Não agudo Que nem um Canobio Que pega a bola Acelera Tem pouca capacidade Associativa Não O Coelho Ele levanta a cabeça Procura um companheiro Tem coragem De tentar Um passe Mais difícil Sabe O passe que ele acerta Pro Terence Não é um passe fácil Pelo contrário É um passe muito difícil Mas só o jogador Que tem Essa capacidade Ele consegue Acertar Então Assim Eu acho que o primeiro ponto Vai muito Em relação A característica Dos jogadores Característica Desse lado esquerdo É um lado esquerdo Mais técnico É um lado esquerdo De mais qualidade Do que o nosso lado direito Aí você vai me perguntar O seguinte Pô Tiago Isso também não pode Tornar o time do Atlético Desequilibrado Quando você tem Um lado mais forte Que o outro Pode Mas não vai Por quê? Por que eu digo isso? Porque Quando você tem Um lado mais forte Você por exemplo Pode fazer Uma jogada ali De construção Inverter a bola Pra ativar Um ponto Ou num contra um Pode ser o caso Do Canob Fazer uma inversão Pra uma profundidade De um lateral Como é o caso Do Kelber Sabe O nosso lado direito Ele não tá morto Ele não tá morto Não é um lado Que produz pouco Muito pelo contrário É um lado Que vai ser muito importante Pra gerar o balanço Porque senão Fica muito fácil Pro time adversário Pô Vou marcar só aqui O lado esquerdo E tá tudo certo Não O lado direito Ele precisa continuar Produzindo Pra largar A tensão Da defesa adversária Marcar tanto No lado esquerdo Quanto no lado direito Mas Repito O lado direito Ele se sai melhor Muito por essa questão Das conexões É um lado Que a gente começa A ver Um pouquinho mais De coletividade Num Atlético Que é muito pobre Ainda Nesse quesito Sabe E óbvio Você tem ali Além Da questão coletiva Da característica Dos jogadores Que tem essa capacidade De diálogo Muita capacidade individual No jogo contra o Havaí Por exemplo Você teve um Abner Sendo um maestro Por ali Distribuindo bola Sempre no apoio Sabe Parece que o Abner Era certa Pro Christian Infiltrar na área No lance do pênalti É um absurdo Então Ali Você já tem Uma segurança A todo momento O Christian Com essa capacidade De infiltração Um jogador Muito inteligente Nesse quesito Na hora de entrar na área Na hora de agredir O espaço Sempre buscando Atuar ali Nesse corredor Que é gerado A partir do momento Que você tem Um ponto muito aberto Na amplitude Você gera esse corredor Entre o lateral E o exagueiro E o Christian Ele se entende Muito bem Ali naquela zona E a gente pode falar Desde o início da jogada Desde o Nico O Nico é o cara Que pode fazer Um lateral Pode fazer um volante É um cara Que joga de cabeça em pé Sabe Um cara que Que olha o jogo E faz com que As coisas Aconteçam de maneira Fluida Com fluidez Desde Do início Então assim O Atlético Em 2022 Ele sobrevive Muito mais De Individualidade Do que de coletividade E acho que a gente Aí nesse sentido Pode destacar Dois jogadores Coelho de Terence Um Coelho Que assim Demora A engrenar No time titular Hoje eu já posso dizer Que tá Tá bem Tá engrenado Tá super encaminhado Ali no que a gente acredita Ser o caminho Pra ele Então É um cara Que tem um contra um Um cara que tem bom passe Um cara que tem finalização Como foi no jogo Contra o Libertar Trouxe pra dentro E resolveu Quase que sozinho Ali E depois o jogo Fica muito a favor Do Atlético E é o principal Jogador da temporada Do clube Que não é especificamente Um jogador Pelo lado esquerdo Mas ele busca Essas interações Do lado esquerdo Porque ele entende Que é o lado Onde ele pode se sair melhor Que acaba sendo Terence Terence é um jogador Que flutua bastante Por exemplo Contra o Libertar Ele precisou Ir pro lado direito Pra criar mais conexões Entre Kelvin Entre Canóbio Entre o próprio Hugo Moura Que tava com uma dificuldade Ali naquele lado Lado esquerdo Ele já funciona melhor Sozinho Mas o Terence Também ele vai tá Sempre flutuando Buscando essa interação Com o lado esquerdo Porque assim A tendência dele Receber uma bola Na entrada da área A tendência dele Receber uma bola limpa Pra buscar uma finalização É muito maior Sabe Então É um Terence Que é o protagonista Do Atlético Na temporada O cara que fez Gol em momentos Mais importantes O cara que conseguiu Brilhar em momentos Mais relevantes E mesmo assim É Busca a todo momento Jogar com esses jogadores Então Sei que muitos Têm críticas A fazer ao Abner Ao Christian Ao Cuede Mas Eu peço Que percebam Olha como esse lado Tem coletividade Olha como esse lado Ele tem Capacidade De trabalhar Bem essa bola Porque Eu vejo Por exemplo O lado direito Do Palmeiras Com o Dudu Com o Veiga Encostando Com o Danilo Com o Marcos Talvez o lado Mais forte Do futebol brasileiro Mas esse lado esquerdo Do Atlético Ele tem muito potencial De virar um lado De boas interações E boas soluções Pra momentos Que o Atlético Ele não estiver tão Bem nas partidas Ou estiver bem Um lado Pro Atlético Priorizar Podemos dizer assim Valeu rapaziada Tamo junto a nós Obrigado pela moral de sempre Valeu 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 Abraço